O comportamento é o espelho onde cada um revê na sua imagem Não julga o livro pela capa, mas sim pela sua mensagem Isto é o próprio trechado, The Love, OM, Superbog Tamo dentro sim, da Yuyah, da Yuyah, da Yuyah, quebra deliodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeode Tanto que que vão apresentar, não vale a pena se ausentar, super bom que vai reventar A plateia tá pra minha espera, como um prêmio espera a soltura Agora sente a nova dança, Dayuia tá fiquicuia, Dayuia tá fiquicuia Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia O Diagre, Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia Camachi, Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia O Diagre, Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia O Diagre, Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia Primeira linha eu me apresento, sou Telove M de talento Cheguei pra analisar o meu tempo, acredito que sou de momento Por isso me arrisco com o talento, me divulgam quem sou do gueto Por isso onde passo a respeito, muitos me olham de suspeito Mas por perto respeitam o talento Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia Canadá, Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia A terceira estrofe, não vou falar de ninguém Só vou falar dos adversários, um xarau que vai ao que contrário A tropa está tão consciente, super foca a tropa de um xalas Estaciente nessa delinquente, abraça com o gelo do pai Abraça com o gelo da mãe, porque um dia irai que precisaram O gelo do pai, porque um dia irai que precisaram Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia Dita a noite Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia DJ Man Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia Dita a filar Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia Da vida boga Dayuia, Dayuia, quebra a delicada vamos cuia Da vida é capa Tchove, tchove, chamalete fala Dever do jovem é ir à escola Onde aprender, uma ler, escrever Jove, temos que reconhecer Tudo que tem princípio tem fim Olhe o menino a se destruir Neste abismo só vas cair Propor o trechato, em ponto grande Vou vos mostrar minha sumidade A juventude está perdida A gravidez percouço e virou muito Vive a bolsa na minha quebrada dos NK De repente aparece Magato Fui condenado inocentemente por sete meses No regresso o tempo passou São onze anos de paz Acreditamos no governo Angola mudado para o melhor Ouve a mensagem da bandidagem Não pratiquem tanta delinquência O tempo que serás formado Mas amanhã serás condenado Com o empelado no comando O país tem dirigentes Juventude o caminho é pra frente Juventude o caminho é pra frente Tayuya, Tayuya, quebrado ele e capa os cunha Ta playboy Tayuya, Tayuya, quebrado ele e capa os cunha Lopa da foe Tayuya, Tayuya, quebrado ele e capa os cunha We the legs Tayuya, Tayuya, quebrado ele e capa os cunha We the galo Tayuya, Tayuya, quebrado ele e capa os cunha We Neruda Vem na terra dos cegos com o olho errei Quem seremos nós com dois olhos? Falar pra vocês o próprio trecho chato E a futura, essa noite é mais pesada A futura, essa noite é mais pesada